Seu Jurondi, apesar da Terra Plena ter assumido há mais ou menos um mês a coleta de lixo em Santarim, a precariedade continua aqui no bairro do Laguinho. Com certeza, a gente está reclamando sobre a questão da limpeza, porque a Clean, quando eu estava atuando, ela fazia a limpeza tanto das travessas quanto das ruas do nosso bairro. Quando eu trouxe essa outra empresa, que é a Terra Plena, nós não fizemos um serviço direito. As nossas travessas e rosto estão todas tomadas de mar na lateral da rua. Então isso prejudica justamente a questão do desechorrado. É muito lixo que estão indo para a galeria e com certeza nós não temos um problema sério que vai ser a água. Se diz, a água vai estar nos terrenos e nas casas dos moradores do bairro. Aí pode até proliferar a dengue novamente. Com certeza, justamente isso vai prejudicar, nessa época é perigoso. Então a gente já fiz um apelo para eles, eles não dão uma resposta para a gente. Os moradores estão cobrando da gente. E a gente está realmente procurando a imprensa para que a imprensa ajude a gente, para que a empresa vá fazer um serviço direito do bairro. Se o prefeito está pagando a empresa, então ela tem dever de fazer a imprensa correta. Então ela tem que cobrar. Então é isso que está acontecendo. O prefeito deveria sair um pouco mais do gabinete para ver os problemas que estão acontecendo na cidade. Com certeza, talvez ele nem saiba disso. Eu acho que ele tem que ter uma boa assessoria, né? Para poder ver essa questão e a gente procuramos os assessores, já procuramos. Mas a resposta é essa, não tem solução. Então a gente está já apelando para a imprensa, para esse tempo mais ajudado. Além dele ter secretários que estão no topo do ranking de reclamações da população, os assessores também deixam muito a desejar, né? Com certeza. Não está sendo correto. Eu acredito que o assessor tem que ir para a rua para ver, conversar com a gente, que a gente conhece bem a situação do bairro e mandar fazer o serviço. Porque a empresa está aí para fazer. Além das ruas do Laguinho, aquela orla ali do bote da Vera Paz também tem muito lixo, né? Tem, tem muito lixo, tem muito mato, tem muito mato no nosso bairro. Tem um bairro alagado, você sabe disso, é alagado, tem que ter cuidado. Qualquer coisa, qualquer chuva que der, a água sobe. E aí, como é que fica essa situação? Os bueiros entupidos também, né? E o que tem? Aí quando chove bastante, aí a população é quem é penalizada, né? A galeria que recebe essa grande água, essa água que vem daí de cima, dos outros bairros, a galeria da Travessão de Bacosa, ela está entupida. Ela não tem condições de receber esse monte de água, esse tanto de água e também o lixo que vem junto. A estação de tratamento do Mapiri, que deveria melhorar a situação até hoje, não foi concluída, não foi finalizada. É, é tristeza a gente ver aquela situação ali da São Sebastião, né? Aquela água podre que está saindo ali, e aí é velha aquela coisa ali, o pessoal não está com a polícia. Então tem que ter uma atitude mais enérgica por baixo da Prefeitura. Com certeza, é isso aí, principalmente nessa área mais baixa, né? O chão, o meu saldo.